Se você tá pesquisando quais são os melhores cursos técnicos pra você investir o seu dinheiro, você precisa assistir esse vídeo até o final, tá? Eu vou falar pra vocês aqui, na minha concepção, na minha análise, quais são os 7 melhores cursos técnicos pra você investir. Em 2023, uma tendência gigantesca, tá? Eu tô gravando esse vídeo em 2022, mas o nosso estudo aqui, certamente vai bombar muito em 2023 aí pra você fazer esses cursos, então presta muita atenção em cada um deles. Se você tem essa dúvida, poxa, qual o curso eu vou fazer, qual o curso eu posso investir, que eu vou conseguir ganhar de forma mais rápida, então bota a certeza que esse vídeo vai te ajudar, beleza? Então fica comentando esse vídeo que você não vai se arrepender. Produção, roda a meta pra gente começar o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou o fundador do Papo em Cursos, e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre esse tema bem interessante. Só que antes de eu entrar no conteúdo raiz desse vídeo, quero falar pra você que o nosso canal é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos aqui, papocursosonline.com.br. Se você tá querendo se preparar pro mercado de trabalho e ainda não sabe como, quer investir pouco e ter uma grande qualificação, aproveite pra fazer o nosso curso online. Só clicar no site, você já vai pra página que tem lá, pra você colocar os seus dados, faz o seu cadastro, vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis, você escolhe o seu curso, e aí vai poder fazer o curso gratuitamente, baixa o material lá também, faz a prova, e depois se você passar na prova com nota 7 ou mais, você vai poder comprar o teu certificado, se você tiver interesse. Apenas R$29,90. Mas, como você é uma pessoa linda, maravilhosa, tá aqui assistindo o vídeo do canal, eu vou passar pra você agora o cupom de desconto. É, anota esse cupom aí, ó. Primeira vez e o seu certificado vai cair de R$29,90 pra apenas R$14,95, tá bom? Agora lembre-se, pelo amor de Deus, é a primeira vez que a gente... Ô, professor, isso aí só vale uma vez mesmo? Claro que não é a primeira vez, só o seu primeiro certificado, ele vai ter um desconto de 50%, aí vai ficar pra apenas R$14,95, tá bom? Então, recado dado pra você, não perde tempo, se você quer melhorar o teu currículo, com preço acessível, é no site do Papo Cursos Online. Então vamos lá pro nosso conteúdo, raiz do vídeo agora, onde eu vou falar pra você quais são os melhores cursos técnicos pra você investir o seu dinheiro e o seu tempo, tá? Eu fiz aqui um ranking, pessoal, top 7 cursos técnicos que você pode investir aí para 2023, beleza? Então não perde tempo. Se você tá assistindo esse vídeo antes, 2023 ou depois, cara, fica tranquilo aí, que vai servir pra você também, beleza? Eu fiz uma análise o seguinte, eu listei aqui os cursos que você pode fazer, é um custo técnico que você vai fazer, de pouca duração, né? Os custos técnico tem pouca característica, ser de curta duração, e você tanto pode conquistar um emprego na área que você se qualificou durante um ano, um ano e seis meses, né? Ou se caso ninguém abrir as portas pra você, ou se você já tiver uma boa condição aí, você pode já iniciar o teu negócio, ok? Então presta muita atenção, você não vai depender só de terceiros, não vai ser algo que vai estar totalmente fora do teu controle, não, vai estar no teu controle, você pode escolher, ou eu vou trabalhar com outras pessoas, ou eu vou colocar o meu próprio negócio. Você vai escolher a partir das ideias que eu vou dar aqui pra você. Então, pensando dessa forma, nesse raciocínio aí, primeiro curso top 1 que eu vou listar pra você, que é o curso técnico em informática. Pessoal, presta atenção, o cara que faz o curso técnico em informática, ele vai aprender muito sobre computadores, ele vai aprender, muitas vezes entra na grade do curso ali, ele entender como montar e desmontar computadores, como trabalhar com redes, então ele pode prestar serviço, tanto consertando computadores, outras pessoas formatando e tudo mais, como ele também pode trabalhar prestando serviço pra empresa, dando suporte na empresa. Às vezes, por exemplo, vamos pegar um exemplo com um papo curso, tem lá 13 máquinas de computador, tem que colocar outros computadores em rede, tem que fazer muitos trabalhos ali, e aí o cara que é formado na parte de técnico em informática, ele vai poder prestar serviço pra aquela empresa. A empresa tem um sistema tal, e aí precisa de um técnico em informática pra poder estar dando suporte, e caso alguma coisa aconteça, ele vai lá dar um suporte. Então você pode também, após o curso técnico em informática, você tanto trabalhar recebendo clientes ali, fazendo um a um, como pode atender empresas também, ou pode trabalhar em empresas que já atuam nesse segmento, empresas de peças de computadores, formatações, placas, essas coisas todas, beleza? Então é um curso muito interessante, informática você... A gente tá num mundo digitalizado, mundo da informática, então tá muito aguçado, é interessante uma qualificação nessa área, e eu recomendo que você, se tiver interesse, se tá buscando o curso técnico, invista também nessa área. Segundo curso técnico que eu listei aqui pra vocês, entre os melhores cursos técnicos pra você investir em 2023, é o curso técnico em mecânica. E essa mecânica, ela pode ser automotivo, né? De automóveis, ou de moto. Se você conseguir aí, fazer um curso técnico que englobe os dois, que ensine mecânica de automóveis, mecânica de moto, cara, é uma mão na roda pra você, sabe por quê? Porque onde eu vou, levando meu carro pra mecânicos, eu percebo a carência, eu consigo conversar com as pessoas, cara, não tem mecânico. Mecânico bom não fica desempregado, os caras falam isso. Da mesma forma, tem muitos carros, tem muitas motos, isso não vai parar de fazer, e carros ficam, passam o tempo, quebra, e precisa de manutenção, e é interessante sim, uma qualificação nessa área, não vai faltar oportunidade pra você. E mais uma vez, se caso ninguém te der oportunidade, você pode montar o teu negócio, e começar a atender as pessoas. Você pode começar com moto, que é coisas mais baratas, peças mais baratas e tal, e depois você começar a fazer de carro. Também, embora sempre, quando você vai começar um negócio, você entende que você começa de baixo, né? Ninguém começa de cima, tá bom? Então, o primeiro passo, ele é muito importante, e o primeiro passo aqui, é o conhecimento. E entre os melhores cursos técnicos, para 2023, eu listo aqui também, o curso de estética. Top 3 aqui, na minha opinião, curso de estética. Eu já tive ex-aluna minha, do Papo Cursos, né? Que eu ministrei aula pra ela, ó, há muito tempo, é, do Papo Cursos, foi minha aluna, fez o curso de estética, e hoje ela tem ali, três ou quatro clínicas, é, de estética, onde ela atende várias pessoas, então faz vários procedimentos, começa ali, com drenagem, faz drenagem, faz sobrancelha, faz depilação, e um monte de coisas, que ela faz, que aprendeu no curso de estética, que uma coisa vai puxando a outra, quando você entra no segmento, você vai começando a perceber, que o mercado tem outras demandas, às vezes a mulher vai, pra fazer a depilação, ela conhece um outro produto, ela quer fazer a drenagem, na barriga dela, e aí você tem que fazer, uma qualificação naquela área ali, um curso rápido, pra você, começar a fazer aquele procedimento, então, é, ela foi dessa forma, entendeu, ela fez o curso técnico de estética, aprendeu, foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando, começou com uma clínica, e já tem quatro, ou seja, é uma área que tem, muita empregabilidade também, né, ela pode contratar outras pessoas, ou, você pode, abrir o seu próprio negócio, aí tem a parte de bronzeamento, de você, bronzeamento artificial, é, de massagens, e aí você pode, inclementar e seguir, pra área que você mais se interessar, ou seja, é sim, uma oportunidade que você tem nas mãos, cara, principalmente a mulherada, que gosta muito dessa área, você investir ali, e ter muito resultado, e no top 7, melhores cursos técnicos, pra poder, investir o seu dinheiro em 2023, aí, eu listei aqui, galera, no meu ranking, na quarta posição, técnico, em eletrotécnica, outra área também, que você pode trabalhar, pra outras pessoas, mas também você pode, trabalhar pra você, por exemplo, às vezes a gente quer fazer, uma instalação elétrica, na nossa casa, precisa de um eletricista, às vezes a gente precisa fazer, uma instalação elétrica, um chuveiro elétrico, não sabe fazer, precisa de um eletricista, às vezes a gente quer fazer, um ajuste, alguma coisa de elétrica, e tem, precisa de uma pessoa, pra fazer essa parada aí, então, é uma, eletrica, essa parte eletrotécnica, é uma área que estuda, eletricidade como um todo, aí você pode ir pra equipamentos também, a gente vai pra conserto, de celular, a gente pode depois cair, pra conserto de TV, conceito de outras coisas, a parte de elétrica, então, a área que você escolhe, não é o que você vai fazer, não é para não, cara, você vai aprofundando, você vai vendo, pô, as demandas que vão existindo, assim como eu dei o exemplo, na minha ex-aluna, que foi, começou com estética, foi aprofundando em outros cursos, outras qualificações, pra poder ter um leque maior, pra atender mais pessoas, você pode iniciar, é, numa área, e você vai migrando, às vezes, por exemplo, você começa com a eletro, com a eletrotécnica, depois você vê, e a parte de instalação de ar-condicionado, é uma boa, você pode fazer um curso nessa área, e começar a instalar ar-condicionado, ganhar 200, 300 reais ali, por causa de instalação, ou seja, abre a sua mente, entendeu, quando você começa a ter conhecimento, as portas vão se abrindo pra você, top 7 melhores cursos técnicos, pra você investir em 2023, eu coloquei aqui no meu ranking, no quinto lugar, o técnico em enfermagem, técnico em enfermagem, por mais que tenhamos, muitos técnicos, de enfermagem sendo formados, diariamente, ainda assim, é uma área que emprega muitas pessoas, porque, a área de saúde cresce muito, a gente percebeu aí, no tempo do Covid, cara, que, a área de saúde, foi muito aquecida, precisava de pessoas, com experiência na área de saúde ali, com cursos na área, pra poder entrar ali, pra poder dar suporte em hospitais, em clínicas, em PSFs, então, o técnico de enfermagem, continua sendo, um curso, muito interessante, pra você, que gosta da área de saúde, que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de cuidar, com o ser humano, cuidado com o próximo, eu recomendo muito também, essa área, porque é um curso técnico bom, que você faz de curta duração, e que paga um salário, até razoavelmente legal, pra que você possa trabalhar nessa área, diferente dos outros cursos, né, ele não tem tantas oportunidades, pra você trabalhar, por conta própria, claro, você vai ter que buscar, outras oportunidades de emprego, porém, às vezes, você pode, por exemplo, dar suporte, de amamentação, as vezes mães que não sabem amamentar, a pessoa vai lá, treina, então vai, você pode aprender algumas coisas, como por exemplo, um cuidador, cuidar de idosos e tal, você pode trabalhar por conta própria, mas sempre, às vezes, com as oportunidades, você vai ter que buscar ali, um conhecimento que você aprendeu, durante o seu curso, beleza? E os últimos dois cursos aqui, quero saber se você acerta, qual que você acha que é, esses últimos dois cursos, que tá aqui na lista, são top 7 melhores cursos técnicos, pra trabalhar em 2023, já falei 5, já falei em formato, já falei em mecânica, de automóveis ou motos, já falei em estética, já falei em eletrotécnica, e já falei em fermagem, faltam 2, Jonas, qual o pitaco que você dá, meu amigo Jonas? Galera, Jonas tá aqui no estúdio da gente, Jonas também, que aí é um do vídeo do Papo Cursos, qual o pitaco que você dá aí, cara? Estética. Já foi, Jonas, você dá pra assistir a atenção no vídeo? Estética foi o terceiro. Ó, já saiu, Jonas, informática, mecânica, estética, eletrotécnica e enfermagem. Administração. Técnica de administração ou contabilidade? Nada, nada. Ó, e você que tá aí, qual o pitaco que você dá, qual o curso que você acha, que em 2003 vai bombar aí, que é interessante, pra você fazer um curso técnico. Se você falou administração, você acertou, porque eu coloquei aqui como, em sexto lugar, tá, no ranking. Lembrando, galera, que eu falo aqui uns cursos que em qualquer região do Brasil é interessante você ter no seu currículo aí, se for fazer um curso técnico, entendeu? Mas eu sei que, às vezes, por exemplo, na sua região, vamos dar um exemplo pessoal lá de Rondônia, Mato Grosso, que lá o agronegócio ele é muito forte, ou seja, um técnico em agronegócio é interessante. então, o que eu coloco aqui é algo que vai servir para a pessoa no Brasil inteiro, que eu gravo o vídeo para o canal do YouTube, não um vídeo específico para uma região, mas para o Brasil inteiro, entendeu? Então, o curso de administração está aqui, entre os meus melhores cursos técnicos para 2023, para você investir, porque administração é uma área que toda empresa precisa. se você ver uma empresa em pé, tem pessoas trabalhando na parte administrativa dela, tem pessoas atuando ali, então, é importante que você tenha uma qualificação nessa área e aqui você vai depender muito de conquistar um emprego na sua área, na parte administrativa de empresa, certo? É o que é, mas você não tem como, às vezes, colocar um negócio já com o curso de administração e já atender. Vai te ajudar, isso aí você pode acontecer, mas não é tão rápido como os outros que eu falei, como informática, mecânica, estética, eletrotécnica, você pode já prestar serviços ali menores para outras pessoas, então, é isso que existe essa necessidade, né? administração, top 6 e o top 7 é o curso de contabilidade, contabilidade aqui entre os melhores para os técnicos para 2023 também. E é só acrescentar para a tua a informação que o maior récord de empresas abertas em 2022 no primeiro semestre, 1.218.000 poderia agregar, né? Como você poderia trabalhar como administrando ou sendo administrador também. Olha aí, o João está falando aí, galera, que em 2022 foi o maior recorde de empresas abertas no Brasil. Quantos, quantos, quantos foi isso? 1.218.222 empresas pela CNN Brasil, né? 1 milhão, mais de 1 milhão de empresas aí que abriram que você pode trabalhar na parte administrativa ou ser um dos fundadores, né? Quem sabe? E por último, melhores cursos técnicos em 2023 é o curso técnico de contabilidade. Esse aí eu fiz também, pessoal, e para mim foi muito bacana, abriu portas, por isso coloquei aqui também para vocês. e eu costumo sempre dizer, se você quer um emprego rápido, a melhor alternativa são custos profissionalizantes, certo? A melhor alternativa são custos profissionalizantes. Quando eu cheguei no meu primeiro emprego, eu tinha 16 custos profissionalizantes no meu currículo, tinha 18 anos, 16 custos profissionalizantes no meu currículo e estava iniciando o curso técnico de contabilidade. Quando eu fui para a entrevista, eu estava olhando o meu currículo, eu falei, cara, começou a perguntar o seu custo que eu tinha ali, o seu custo que eu sabia fazer e não deu. Eu treino as pessoas aqui no canal, ok, ó, foquem em custos profissionalizantes se você quer entrar no mercado de trabalho rápido. Quando você entra no mercado de trabalho, você vai ganhar seu próprio dinheiro e aí você pode começar a pagar seus próprios custos, seja lá no curso técnico, seja no curso superior. Então, um curso na parte de empregabilidade mais rápida, o curso profissionalizantes ganha no curso superior e ganha de custo técnico. O curso técnico perde para curso profissionalizante e ganha de curso superior. Por quê? Porque você investe um ano e já começa a buscar emprego. Enquanto na graduação, você investiria quatro anos ali para você começar a buscar o seu emprego. Então, existe uma certa diferença aí. Então, para quem tem condição financeira de já entrar na faculdade e esperar esse tempo para poder conquistar um emprego, beleza, graças a Deus que tem seu pai somente que pode bancar. Não é a realidade da maioria das pessoas. Que, às vezes, tem que ir com o seu próprio suor, com o seu próprio trabalho de pagar os seus custos, pagar as suas faculdades ali para poder ir crescendo. Então, essa é a raizinha que eu sempre digo. Inverte em custo profissionalizante para o curso estar aqui para te ajudar, certo? Se você tiver interesse, é claro. Inverte em custo técnico também, caso você queira alguma qualificação mais rápida. E depois, se você conquistando seu emprego, você vai fazendo superior naquela área ali. Claro, se fizer sentido para você, beleza? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, deixe seu comentário aqui. É muito importante. Eu gosto de ler os comentários das pessoas que curtem os nossos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Vou ficando por aqui. Aquilo abraço e até o próximo vídeo.